Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, diretamente agora da capital federal, Gustavo do Vale traz o seu comentário de política e economia do dia. Olá amigos, chegamos à última semana do mês de outubro e como toda a última semana do mês, tem uma agenda muito movimentada do ponto de vista dos indicadores econômicos do país. Mas, sem dúvida nenhuma, os dados que o mercado está mais almejando saber, os números de setembro do mercado de crédito. E isso o Banco Central vai divulgar amanhã. Mas, segundo os analistas, o mercado de crédito se manteve com um bom dinamismo no fechamento desse terceiro trimestre. O saldo total, segundo as previsões, deve crescer 1,2%, com alta disseminada entre as carteiras. Pessoa física, pessoa jurídica, agronegócio e assim por diante. E isso quer dizer que o ritmo anual da carteira deve se manter estável em cerca de 10%. Ou seja, quase o dobro da inflação projetada por país. E isso, sem dúvida nenhuma, é causado pelo crescimento da economia e o mercado de trabalho, que está tendo uma expansão robusta nesse final de ano. Tudo isso reflete um certo dinamismo da economia brasileira, como nós já falamos aqui, e que, de certa forma, deve influenciar a questão da inflação nos próximos meses. Lembrando que, na semana que vem também, teremos a reunião do COPOM, que vai divulgar a nova taxa SELIC. Segundo o consenso dos analistas, deve subir, desculpe, mais 0,5 pontos percentuais, ou seja, 0,5%. E isso está em linha com todas as previsões, inclusive, do relatório FOCUS, publicado hoje pelo Banco Central, onde os analistas preveem um crescimento do país da faixa de 3,08, era 3,05 uma semana, e a taxa SELIC, como nós estávamos falando, de 11,75 até o final do ano. Para ser 11,75, ela vai ter que crescer cerca de 1% até o final do ano. E o PCA subiu novamente, 4,50 para 4,55, superando aí o teto da meta perseguida pelo Banco Central. Então, de certa forma, não haverá dúvidas sobre a reunião do COPOM da semana que vem. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.